Sonhar é dormir com a mulher e acordar com a cunhada gostosa. Você já fez isso com a cunhada? Com a cunhada. Morar onde? Na cuica? Eu acordo com a cunhada, é uma tristeza. Deixa que parar lá, que agora é hora do alô, minha casa. Deixa eu mandar o seu alô, mande aí no moção ao vivo, arroba hotmail.com, então ligue para cá, já vou estar um cobre alguém, diga os apelidos, o alô é o 0, operador 8, 1, 3, 2, 0, 7, 15, 0, 0. Muito bem, quem está aí? Catraia. Qual é o Joaquim em São Paulo? Ele deu sumo pra sumo do rabo do pato. A Cleide Menezes está em Aracaju, Sergipe. Fala, gordura de moscas. O Igor está em Brasília, Distrito Federal. Fala, sucata de tanto de guerra. Gessé de Oliveira está em Lisboa, Portugal. Fala, espoleta de geladeira. Obrigado, Belaudinha, você quer ouvir também em qualquer parte do mundo, é www.moção.com.br. É verdade. Você escuta a gente em qualquer ponto do mundo, e agora vem aí. É que é, tô? Desafio do Moção. Olha, o bloco exterior do doutor Aní na rua, falando sobre o rapaz, Pedro Aitaminha, que leu uma carta, era analfabeto, vamos ver o que o futuro cliente dele vai dizer, vai rua, vai. Pra todos os efeitos, né? Tem prova maior do que ele? Calunha. Hã? É, por calunha. Calunha. Foi caluniado ele. Calunha mesmo, né? É. Você é advogado também? Não sabia nem ler. Sogarima. Mas a palavra é essa mesmo, calunha. Eu fui até, sério do ensino médio, ele levou. Mas é um homem esfarecido dele. É, foi um pouco, um pouquinho. Muitos advogados não sabem disso. Né? Tem muitos advogados que não conhecem nem essa palavra. Calunha. Hã? Isso é tão antigo, né? É. Eu tô sempre por aqui, alguma questão que eu tenho, eu faço questão que você coloca. Vou perguntar ao meu primo lá, se caso ele precisar, só procurar o doutor Osani, Hã? Osani. Osani. Aqui na Praça do Ferreiros. É. Eu fico sempre, ali embaixo dessa loja, é tipo meu escritório. À noite eu fico sempre por aqui. Foi, tá bom? Tá ok. Muito obrigado pela atenção e alguma coisa disponha do doutor Osani. Exato. Abraço. Muito obrigado. Não conversa sem futuro. Você vê aí, como analfabetismo no Brasil acabou. Um garim, falando o termo de advogado, ou seja, calunha. 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 É um calunha, ou seja, um ajudante de caminhão. Calunha com insunha. Calunha. E a simplicidade do advogado. E o advogado também é muito instruído, né? Abre as corpos, né? E o Pedro vai no caminho. No caminho do oitinho dele. E eu gostei quando ele sai. Se precisar, disponha. Ei, disponha. Disse, ponha. Desafio do Moção.